O-o-o! Ei, Ei, Ei Sabe a puta aí nessa porra E aí Pierre Guias Cantareta com uma escaneira Você não tinha barba rofa Pra mim Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega E hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar, mas já vaiierung E vou te botar pra mal Gente, gente, atenção Mamã, olhando pro bar Mãe olhando pro bar Eu vou dar uma namorada, vou dar uma namorada, vou dar uma namorada Vem me mamando na madrugada, mundo na madrugada Vem me mamando na madrugada, mundo na madrugada Essa novinha, ela é diferente, ela me mama sem usar o teste É uma loucura, ela me mamando, eu amo, é uma loucura, ela me mamando Vai devagar, devagar, que eu tô gostando 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 Pega, pega Isso é o VT Aguilar, não tem problema Lançando um ritmo mais acelerado do que o Ayrton Senna Pega, pega Leve-meu Leve-meu Pega, pega Leve-meu Obrigado.